salve salve galera beleza começar aqui um upzinho acabei de liberar um monte meu boco tá como vocês podem ver eu já tenho que liberar um nível 8 tá é tem um upzinho aqui não sei se vai vir muita coisa tá mas bora né eu sei que eu tenho umas caixas de monte e eu tenho a pequena e a a que vem mais coisa né então vamos gastar primeiro esse que eu tenho e é só baixar um pouco o volume acho que tá bom vamos upar aqui para ver quanto que dá quanto que tá gastando ainda se pá eu acho que vai dar para upar até a outra página e aqui já vai três não sei esquece que eu falei e pelo menos uns 16k eu acho que dá para pegar aí 16k já pegamos 16 e tem quatro tem nove já vou ter que usar então e eu já vou abrir é vou abrir essas primeiro e aí e esse aqui na e a opar essa página o que vai dar 60 e aí 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 o pato Então, pode carregar já, né? Aqui é rapidinho, então bora Eu já posso trocar essa invocação, né? Eu fiz essa comp só pelo combo, tá gente? Quanto que tá? Dez? Então, ó, aqui já dá pra upar esses três Quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, nove, tá Então, bom, vou abrir toda a caixa lá então Que vem sem praticamente aqui, né? Então, bora upar Essa parte do monte aqui, então bora lá Mais uma página Opa, valeu, valeu, agradecido Valeu de novo Beleza E aqui dá, acho que dá quatro Ah não, calculei errado Bom, é, quase, na verdade deu um K, né? Quase um K de força Então, deixa eu, ó, calma Que tem, ainda tem coisa aqui Dá pra upar mais um E aí Bom, praticamente um K, né? Deixa eu já pegar aqui as coisas É, dá pra... Nossa, dá pra... Quanto dá pra puxar? Um só Nossa, não demora muito, né? E... E... Bom, deu esse upzinho interessante aqui Agora eu vou upar mais níveis Né? Deixa eu ver esse aqui Se pegando esse... Da guilda Não vai dar muito não Mas tá bom Tá? Quase um Kzinho Eu sei que... Não estamos tão forte ainda Mas estamos... Estamos no caminho Deixa eu ver se... Vamos até ter alguma coisa? Não, tá Mas tá bom, tá bom Demos aí um upzinho interessante na conta Pra esse comecinho tá ótimo Demorou, rapaziada? Tamo junto E valeu Fui!